O leopardo é um dos felinos mais poderosos do mundo. Esse predador é um dos caçadores mais completos com incríveis habilidades. Eles são extremamente rápidos em ataques. Tem uma excelente visão e audição que lhe permitem caçar um amplo número de espécies. Mas eles têm bastante concorrentes que não gostam nada de suas habilidades e tentam dar cabo de sua vida quando tem a chance. Na África, a grande pedra no sapato do leopardo é o leão. Leopardos se defendem de leões subindo em árvores, pois são adaptados para isso. Os leões têm a força como vantagem, mas possuem menos agilidades e não conseguem subir nas árvores. Já na Ásia, o grande problema para o leopardo, além dos humanos, é o tigre. Apesar das espécies viverem mais pacificamente que com os leões, dias ruins podem aparecer na vida do leopardo. Essas imagens gravadas na Índia mostram um tigre com o leopardo na boca. Segundo as pessoas que gravaram as imagens em uma reserva de tigre, o leopardo subiu em uma árvore, mas não deu muito certo e acabou caindo. O tigre pulou sobre ele e o pegou. Depois arrastou ele para a floresta profunda, onde deve ter comido o leopardo. Dessa vez, não adiantou o leopardo ter subido na árvore e acabou virando comida.